Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um computador que está com o HD completamente cheio. Você descobre um aplicativo muito interessante, porém muito pesado, que você tem que baixar no seu computador. E no momento de pressa você simplesmente apaga alguns arquivos e nem dá importância para quais eles eram. Você consegue liberar espaço no seu HD, instala o programa pesado, novamente o seu HD fica cheio, porém agora com o programa instalado, e passado alguns dias você se depara com o fato que os arquivos que você apagou eram importantes e você precisava deles agora. Nessas horas eu sei que bate aquele medo, bate aquele desespero e vocês se perguntam se é possível recuperar esse tipo de arquivo. Olá a todos, eu sou o Bruno e eu estou aqui para falar para vocês sobre arquivos sobrescrevidos. Acredito eu que muitas pessoas não têm noção da gravidade que é ter um arquivo importante, apagado e sobrescrevido. Isso porque a verdade é só uma. Arquivos sobrescrevidos não podem ser recuperados. Eu sei que a notícia é triste, principalmente se você estiver passando por uma situação como essa, mas para vocês entenderem melhor o porquê que eu estou falando isso, é importante que vocês entendam o que são arquivos sobrescrevidos. No armazenamento de dados de um computador, sobrescrever é o processo de você substituir um arquivo antigo por um arquivo novo. Ele é literalmente substituído. Quando você somente exclui um arquivo acidentalmente do seu HD, ele é apagado, mas o espaço que ele ocupava fisicamente no seu HD continua existindo. No entanto, se os dados forem sobrescritos, ou seja, se você apagar alguma coisa e em seguida gravar coisas novas no seu HD, os domínios magnéticos do seu HD, os espaços que eram reservados para aquele arquivo, vai ser magnetizado novamente. Ou seja, esse é um processo irreversível, porque ele remove fisicamente, ali no próprio espacinho que existia para o HD, as informações que você tinha anteriormente salvas. Portanto, em essência, não existe nenhum software ou alguma outra maneira que você possa recuperar arquivos que foram apagados e depois sobrescritos. Eu sei que a notícia desse vídeo não é boa, mas a única coisa que eu posso fazer, para caso você tenha passado por essa situação, é ajudar que você não caia nessa cilada novamente e passar algumas dicas para evitar que isso aconteça e você possa recuperar um arquivo que foi apagado. A primeira dica é você evitar usar o dispositivo onde o seu arquivo foi apagado. Ou seja, se você por acaso excluir alguma coisa em um HD externo ou em um pendrive, não use mais esse dispositivo até você fazer a recuperação dele. Primeiro, recupere o arquivo que você quer e depois sim você usa ele como quiser, pois dessa forma você vai evitar que novas coisas sejam salvas nesse dispositivo e sobrescrevam ao arquivo que você estava tentando recuperar. A segunda dica é você não instalar o software de recuperação de dados na unidade que você perdeu os arquivos. Se você for usar um software profissional para recuperação de dados, como por exemplo o Recoverit, você não deve instalar o software na mesma unidade que você apagou os arquivos, porque se você apagou algum arquivo no disco local C e vai instalar o programa no mesmo disco, existe chances de nessa instalação você substituir o arquivo que foi apagado. E a terceira dica é não salve os dados na mesma unidade. Eu já vi muitas pessoas reclamando que conseguiram visualizar o arquivo para ser recuperado pelo programa, porém na hora que foi salvar o arquivo simplesmente ficou corrompido. Isso acontece porque você está salvando no mesmo local que você recuperou. Se você perder um arquivo no disco local C, você tem que salvar ele em outro local, para evitar que ocorra esse processo de sobrescrição. E também tem uma dica que você tem que levar para a vida toda nesse mundo digital, que é tentar criar hábitos de fazer backup das coisas importantes suas. Se você tiver esse hábito, não importa o que você apague, se você apagou sem querer, perdeu o seu HD, se você tiver um backup feito das suas coisas, nada será um problema de fato. Você poderá ter aquilo salvo e não terá nenhuma dor de cabeça. Então tente criar o hábito de fazer backup dos seus arquivos, ou então procure para algum programa que faz isso. Existem vários e eles podem ajudar a tornar mais prático esse processo. E isso é tudo que eu posso passar para vocês a respeito da substituição de dados. É bastante perigoso, então você tem que ficar bem atento para não cometer esse erro. Se você quiser falar alguma coisa, alguma dúvida ou até mesmo alguma ideia, pode usar os comentários aí abaixo à vontade. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí